Vai sair fácil porque eu tirei a, eu fechei a farpa dele, só prendeu no dedo. Então tá aí ó, vira o max, uma trairinha aí de umas 700 gramas. Pesqueiro, vale dele, é um belo pesqueiro. Primeiro peixe do dia então, vai pra fora, tá aqui o bicho. Tá linda a traíra, hein? Você vê que ela tá inteira, tá sã. Não tem um parasita nada, nada, ela tá perfeita o peixe. Vou mostrar a boca aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho da mandíbula da bicha aqui. Opa, calminha. Muito bem pessoal, pesqueiro é bom, hein? Vamos pro próximo, vamos lá. Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca. Esta é uma vara de fly que com certeza tem mais de 30 anos. Gente, isso aqui é um trabalho de matemática, engenharia e principalmente um trabalho de um baita no artesão. É uma vara que tá usada, que eu ganhei de um aluno que fez o curso comigo. Não quis aceitar porque essa vara, algumas varas, não sei se é o caso dessa, chegam a valer mais de mil dólares. É, isso é uma arte milenar, né? Então eu tenho certeza absoluta que você ganhou um belo presente. É uma vara que precisa de reparos, eu não vou pescar com ela. Eu estou aqui na oficina do Prato, serviços especiais, trazendo pra um técnico me recuperar essa vara. Com certeza vai ficar quase que nova. O que nós temos de defeito que você tá vendo aqui que tem que modificar de imediato? Como você filmou ela agora, nós vamos filmar ela depois de pronto. Porque eu vou ter que mexer nela total. 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 Isso eu vou ter que desmanchar e montar novamente. Então nós estamos mostrando agora, daqui mais ou menos um mês, que é um trabalho lento, um trabalho de recuperação, né? Com certeza. Pra deixar ela original. Está aqui o Prats, que é o nosso consultor no jornal sobre manutenção de equipamentos náuticos e também equipamento de pesca, que reforma varas, molinetes, carretilhas da manutenção, manutenção e embarcações também, algumas peças, né? É só em peças. Eu trabalho bastante com hélice, hélice de inox, hélice de alumínio. Agora pode estar quebrada, torta, eu faço balanceamento, polimento, o que precisar. E, para embarcações, fabrico também churrasqueira, guarda-mancebo, enfim, peças em aço inoxidável. É só trazer o desenho que a gente executa. Há mais ou menos... Trocentos anos atrás. Trocentos, não fala. 25, 30 anos atrás. No mínimo, 25. Nós já éramos amigos. Quem me incentivou a pescar com riscas artificiais foi esse homem. Eu só pescava, então, lambarezinho, carazinho, de barranco, no sistema de ligue-ligue, maltinho, molinete, tinha um paulinho de plástico. E o Prats, que ele tinha uma indústria do lado da minha indústria, então, né? De material de pesca, ele tinha uma indústria de plástico. E, na época, ele falou, Renan, você tem que pescar com riscas artificiais. Daí, ele me mostrou uma isca Mil-Huluri. Eu falei, esse cara tá louco, eu vou pegar peixe com plástico, né? E, né, que ele me incentivou, eu fui numa loja que já fechou, que chama-se Linhanzol, e tinha uma isca Mil-Huluri 7MR. Daí, eu comprei a isca, mostrei pra você, falou, essa mesmo. Perfeitamente. Me convidava pra pescar, mas nunca levou. Desde então, nunca levou. Daí, eu fui sozinho, Prats, com uma vara de bambu, daquelas, pra molinete, lá no Cachão Antonina, hoje é um porto, né? Perfeitamente, exato. Meu primeiro arremesso, Prats, eu arremessei a isca, caiu na água, daí eu fiquei viciado até hoje. Hoje, eu sou instrutor do curso Pesca Dinâmica. Daí, entrou um bichinho aqui, ó, e eu peguei uma salteira. Desde então, eu estou viciado, graças a esse homem. Então, é esse homem que me incentivou a pescar, mas não me levou pra pescar ainda. Eu tô fascinado você lembrar disso, porque faz tempo. Não, a gente, a primeira paixão, o primeiro amor, você nunca esquece. O primeiro peixe pego na isca, você não vai esquecer, né? Não vai. E quem incentivou a pegar esse primeiro peixe foi você, né? Tá, certo. Então, o Prats que dá manutenção nos meus equipamentos de pesca. Tanto é que eu tô deixando essa vara, você vai recuperar, tá? Eu tô deixando também aqui, gente, uma caetilha pra dar manutenção, curado pequena, uma cronarque, que precisa da manutenção e uma varinha, que o meu cinegrafista quebrou. Ai, é culpado. Sempre tem alguém culpado. Não foi o Jorge, foi outro cinegrafista. Faz tempo já, né? E quebrou e não tem jeito de pescar. Então, o Prats, como ele é um artesão, ele vai deixar essa vara com o tamanho original e original e não aparecendo emenda aí, Prats. Não aparecendo emenda. Tá? Sem... A emenda vai ficar original, vai ficar sem aparecer nada. Quanto tempo que eu pego essa vara pronta? Essa pode ser a semana que vem. Então, semana que vem nós vamos voltar aqui e vamos mostrar essa vara como era e como vai ficar. Isso, exatamente. Inclusive, o cabo. A água salgada, a maresia, como você escreveu no jornal, né? Vai encrustando, vai ficando escura a cortiça e também vai criando fungos, né? Correto. E muitos pescadores não sabem limpar. Então, no quadro Top Dica de agora, o Prats vai ensinar como limpar o cabo. Nessa vara que ele vai mostrar o trabalho. Então, essa cortiça aqui, ela tá toda suja. E nesse Top Dica, ele vai mostrar como você limpar esse cabo. Caso você perder esse Top Dica ou não pegar bem o sistema que o Prats fez, você pode, na sua loja de pesca de preferência ou náutica, adquirir gratuitamente o jornal Pesca Dinâmica, o melhor jornal de pesca do Brasil. E lá no quadro Top Dica, estão as dicas do Prats. Correto. Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca. A primeira parte do nosso Top Dicas, como se limpa um cabo de cortiça. Primeiro, pincel na mão, água sanitária. Passa-se levemente com o pincel. Muito bem, deixamos secar agora por uns 4, 5 minutos no máximo. A nossa segunda etapa para deixar esse cabo bem branquinho. Olha, já está começando a branquear, mas não esqueçam de usar uma luva dessas tipo, bem descartável, aquela que a patroa usa para pintar o cabelo. Só para não ferir a mão com água sanitária. Aí nós pegamos a esponja, o lado verde, que é o lado mais abrasivo, molhamos na água sanitária e vamos fazer uma limpeza esfregando. Pode esfregar, pode apertar bem esfregado, olha. Ela vai limpar completamente. Como o Railroad precisa dessa vara para pescar, ele vai levar ela a 5 buracos. Mas na próxima etapa, nós vamos mostrar como preencher esses buracos e deixar ela original. Hoje é só limpeza. Na próxima, nós vamos ralar a rolha, lixar uma rolha e tampar esses buracos. Passa o seguinte, debaixo da torneira, tiramos todo o excesso da água sanitária. E ela está completamente limpo, limpo, não tem mais nada. A limpeza está feita, o Pratis está me falando que essa vara precisaria mais um cuidadinho, mas como eu vou pescar com ela, não vou ter tempo, vou deixar na outra semana, né? Então, o que faltava fazendo essa vara, Pratis? O que faltava nesta vara aqui é deixar exatamente igual a esta. Este é um cabo recuperado, estava todo cheio de buracos e dá para você ver que ele ficou novo. Perfeito, olha. Então, essa técnica de tampar os buracos, você pode já ter orientação lendo o melhor jornal de pesca do Brasil, o Pesca Dinâmica, essa última edição aí. E qualquer coisa, se você não quiser fazer, não tem habilidade, é só vir aqui no Pratis. Telefone, Pratis. 3329-8831. Manutenção em varas, carretilhas, molinetes e alguns acessórios para náutica, fale com o Pratis. Este é meu amigo e eu recomendo. Muito obrigado, Rui. Fisca bem dela, fisca bem. Cai com a mão na boca. Esse é dourado. Olha o dourado, vai pular. Olha que coisa linda. E está aqui o bicho. Olha como pula, gente. Quer que eu tire a vara lá, não? Olha o outro dourado pulou lá. E está aqui o bicho. Vamos ver se vai subir ele. Mas se você está lá na água, olha só o tamanho do baita. Esse é o pesqueiro vale-verde. Ele foi mexer na boia e pegou o bicho. Olha que baita. Olha que lindo, gente. Esse merece várias fotos de subir, né? Mas vocês já estão vendo na água que aqui tem douradão. Depois de perder tantos dourados... Olha só que pulo lindo. Que coisa magnífica. Pesqueiro vale-verde. O pesqueiro dos peixes tamanho G e lazarento de grande. LG também. É aqui mesmo. E com aquele baguinho que eu peguei, que eu dei para você, né? É. É nessa hora que o pescador mostra a sua habilidade. Tem que cansar ele, Bandeira. Vai trazendo a marra. E está aqui o baita. Aí você não escapa mais. Está aqui o bicho do vale-verde. Olha que dourado lindo, gente. Se você não acreditava, é isso aí. Pescaria dos grandes dourados. Delar, você que largou esses peixinhos pequenos, que é o dono do pesqueiro, toda vez que pega um desses, o que acontece? É uma emoção muito grande. Pelo amor de Deus. Eu acho que emoção maior ainda porque você é pai deles, né? Exatamente. Vamos ver quantos quilos dá mais ou menos. Edson. Olha o tamanho do baita. É bonito o peixe. Muito bonito. Lindo. E com aquele baguinho que tu pegou aí, Reino. É, com aquele baguinho. Olha aqui, ó. E fisgou bem, Edson. É dourado para 6, 7 quilos. É um lindo dourado. E é esse peixe que vai valer para o campeonato também, né? É esse e o pintado. Pintado. Que daqui a pouco nós vamos explicar para vocês o regulamento. Ó. Sem fisga. Saiu fácil. 7 barra zero, bem fisgado. Capricha, ó. E vai para a foto. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Ah, esse é o dourado. Esse é o tigre da água doce. É o tigre que eles chamam, né? É o tigre. É o tigre da água doce. Infelizmente no Mato Grosso é difícil você pegar um peixe desse tamanho. Talvez na Argentina ou iolas. Você tem duas opções para pescar, três opções para pescar esse peixe. E no Paraguai, na Argentina ou vir aqui no Vale Verde, né? É isso aí, gente. Então tá aqui, gente. Vamos mostrar a boca lá para vocês. Eu vou tirar uma foto. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da boca do baita. Eu quero ver se eu pego um desse aqui ainda. Olha aqui, monstro. E você vê, ó. Nós vimos o dourado pular lá. O Edson arremessou a escarticiel em cima, não quis pegar. O edelar de imediato começou a recolher. Pegou na recolhida. E vai para a vida. Parabéns pelo peixe. Muito obrigado. Parabéns aí pela tua habilidade que você mostrou que fez jus ao certificado que você ganhou do curso, né? Está lá no restaurante. E parabéns por esse pesqueiro maravilhoso e magnífico. aqui é o bicho. Ah, esse aqui não acredito. Escapou de novo, gente. Mas hoje eu estou para o crime, hein? E olha que eu fisguei. Você viu? Está fisgado. Hoje eu estou para o crime, gente. É um dourado. É um dourado pela puxada. Que coisa! Chegou a queimar o dedo aqui. Olha que tremideira que dá, gente. Nossa! E é um dourado grande demais, hein? Seguindo. Seguindo. Bem, vamos lá. Um. Não quero pra você ser o deieves. Não quero você ser o de Mineiro. Eu estou só interessado, Que é para você ser mas Tak? Eu estou interessado Pelo conseguir sie terá just aí no próximo...